Do dia Longanimidade, Pedro Dong O longânimo é grande em entendimento, mas o diânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14 e 29 Na falta de maturidade, o homem pode se irar facilmente toda vez que é provocado. É de extrema importância ele aprender a ser mais ponderado, pois o diânimo precipitado exalta a loucura. Uma palavra dura sempre suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Esta é uma das regras básicas de boa convivência. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Que tal aprender a ter sempre uma língua serena? Pois ela é árvore da vida para quem ouve, transmite paz e vida. Provérbios 15, 1, 4, 18 Em lugar de ser precipitado, ser longânimo é grande em entendimento. Pois produz fruto. Nosso Deus é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não reprende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Salmo 103, 8 e 9 Ele tem sido muito paciente conosco. O apóstolo Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo apeto 3, 9 Devemos lembrar que a longanimidade é um fruto do Espírito. Vamos andar no Espírito? Vamos andar no Espírito?